a gente precisa pelo menos ter o mínimo de dignidade e entender que são pessoas em situação de rua não é morador de rua, ninguém quer morar na rua, é em situação de rua hoje ela tá ali, amanhã ela pode não tá entendeu? Assim como hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode tá lá. Me fala, eu tenho uma curiosidade tu já fez uma pesquisa, como é que tu tem esse quem é que tá ali, por que motivo já fiz a professora Temes ou é a maioria, é homens idade tem isso, tem tudo tem tudo detalhado mas o grande, o que se deve falar porque na época, em 2018 a professora Temes da Universidade da Rua e o pessoal da NUVSPM de um outro projeto da SPM e Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu fiz duas, pedi duas pesquisas pra ter certeza de quantas pessoas tinham situação de rua em Porto Alegre porque na época se falava em mil, mil e quinhentas e depois a gente descobriu que tinham mais de sete mil pessoas fazia muito tempo que não se não, 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 hoje hoje, hoje acho que mais hoje mais mais de sete mil hoje mais em Porto Alegre hoje mais e setenta por cento olha só, porque as pessoas falam morador de rua é bêbado morador de rua é drogado eu falo aqui, eu falo pra todo mundo eu se eu morasse na rua eu ia usar crack com Nescau porque vai passar uma noite na rua no frio sabe, ou no calor sem ter uma água gelada sem ter um banheiro pra tomar banho as pessoas, ah, eu te dei um sapato semana passada já destruiu sim, o cara anda o dia inteiro o sapato é é o chão da casa dele entende? então as pessoas tem mania de achar que morador de rua cara, mais de setenta por cento desilusão afetiva amorosa é filho que apanhava de pai era mulher que foi violentada é... sabe? eu conheço gente, cara que nasceu de terceira geração que nasceu dentro do Parque Marinha do Brasil sabe? que não tem referência, irmão não é a maioria álcool e droga elas adquirem depois o vício pra poder sobreviver cara, pensa assim, ó tu que é galdério lá de uruguaiano é verdade né? sou mesmo não tomamos uma canha no inverno e tu que é lá de São Gabriel não tomamos uma canha no inverno mentira, de Curitiba não tomamos uma canha no inverno tu tem ali uma canha de butchá né? pra dar aquela segurada pra firmar o pelo aí, cara imagina dormir na rua, velho imagina dormir na rua eu participei das ações nas noites mais frias do ano que sempre tem durante os anos a gente abriu o gigante não tem esse negócio de tá chovendo não vai ter ação tá chovendo tá frio a ação acontece igual, né? xe, esse corte é um oferecimento da Esportes da Sorte um dos maiores sites de aposta do Brasil tá chegando agora no Rio Grande xe mas olha pra tu ter uma ideia já é a bet oficial do Grêmio então faz o seguinte, ó te escreve lá esportedasorte.com e faz o teu cadastro tchau tchau